Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal Cheio de Notícias Até o Fim No Comando André Amorim Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, no ar e para vocês, abençoadas e abençoadas O Jornal André Amorim, Jornal Cheio de Notícias Até o Fim Edição 2462 de hoje Segunda-feira, 27 de janeiro de 2014 Vamos a Sanchefes Eduardo Paes prevê transtornos e pede paciência Caioca no trânsito E a vista é maravilhosa Você vai saber a respeito das praias de Interline No Caderno Ataque Luminense e Vasco finalmente vencem Caçador Olhos Azuis e 7 mil anos Você vai saber a respeito de análise de DNA Líder do clube vermelho é morto em cerco da PM O ônibus cai em Rio, em Minas e mata bebê Estas e outras notícias de capa de um dia você vai saber Junto com algumas notícias do site O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal para chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Compre o jornal O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, R$ 1,20 Isso mesmo, R$ 1,20 E aos domingos, o jornal O Dia custa o dobro R$ 2,40 Isso mesmo, R$ 2,40 E o site de O Dia Online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver O Dia, como o Rio gosta de ler e ver Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a Nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito, alto, inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Clorogel O primeiro cloro em gel que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos? Novo Arpique Ultra Clorogel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos A velhinha no supermercado Um homem jovem estava fazendo compras no supermercado Quando notou que uma velhinha seguia por todos os lados Se ele parava, ela parava de ficar olhando para ele No fim, já não caixa isso Ela se atrevia a falar com ele, dizendo Espero que não tenha feito se sentir incomodado Mas é que você se parece muito com o meu filho que faleceu O jovem com o mão da garganta respondeu que estava bem E que não havia problema A velhinha lhe disse Quero lhe pedir algo incomum O jovem lhe respondeu Diga-me, em que posso ajudá-lo? A velhinha falou que queria Que ele lhe dissesse adeus mamãe Quando ela fosse embora do supermercado Isso me faz muito feliz Disse O jovem sabendo que seria um gesto Que encheu o coração E o espírito da velhinha aceitou Então, enquanto a velhinha passava pela caixa registradora Se voltou sorrindo e agitou sua mão e disse Adeus, filho Ele cheio de amor eterno Ele respondeu efusivamente Adeus, mamãe O homem contente e satisfeito Pois com certeza havia dado um pouco de alegria A velhinha continuou pagando suas contas É, são 554 reais Lhe disse a moça do caixa Por que tanto se só leva 5 produtos E a moça do caixa disse É, sim, mas sua mãe disse que você pagaria bem as compras dela também Eita ferro, hein Eita ferro, que quizica, hein Que o filho levou as notícias, por favor Isso tem aí, hein E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Eduardo Dupaz Eduardo Dupaz prevê transtornos e pede paciência a Carioca no trânsito Ao vistor Iarão tem as obras do fechamento definitivo da perimetral O prefeito Eduardo Dupaz previu o sofrimento que o Carioca deverá amargar hoje No primeiro dia útil com as mudanças de trânsito no centro A gente tem que sofrer um pouco Disse ele que pediu a população para usar ônibus Detalhes na página 5 de um dia Bom, não só ônibus, né Mas metrô e trem também, né Bom Você vê que o trem vai até a central, né Bom Mas o metrô vai até mais longe, né Mas, enfim Na linha 2 vai até Botafogo E na linha 1 vai até Gineiro Osório, né Isso é, no sentido Zona Sul, né Bom, mas, enfim Na página 10 do dia A hora é essa Está aberta a temporada de estágios em grandes empresas Na página 12 do dia O ônibus cai em Rio, em Minas, em Mata Bebê O coletivo levava 52 pessoas Despencou de uma ponte em Moiaé, a zona da Mata Mineira Uma mulher de 35 anos ainda estava desaparecendo até a noite de ontem Detalhes na página 12 do dia Na página 4 do dia A prefeitura paga por repasos no BRT Transoeste Que lei diz ser responsabilidade das empreiteiras Na página 12 do dia A manifestante de 22 anos Baleado pela PM em protesto em São Paulo Está em estado grave na Alteia Na página 9 do dia A líder do Comando Vermelho é morta em cerco da PM Um dos mais procurados bandidos do Rio José Alde Souza, o Toulon Morreu sábado após o bloqueio policial O bando dele tentava invadir a favela para Pedro Caçador Olhos azuis e 7 mil anos Por meio de análises de DNA de um dente Pesquisadores do Instituto de Biologia Evolutiva de Barcelona Conseguiram mapear o genoma de um homem europeu Que teria vivido há 7 mil anos na Península Ibérica Ele sobrevivia da caça e da coleta de alimentos na natureza Detalhes na página 14 do dia Na coluna Rosane Monteiro Corpo a corpo Na página 12 do dia PDT Namora partidos da base de Dilma E faz ameaça se for rejeitado no dia Na página 3 Na coluna estúdio O dia D Aliás, na coluna estúdio No caderno dia D Na página 3 Na coluna de Mauro Ferreira Maria Alcina Aqui ela canta E aquela outra música Aqui foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar o que que pode um cavaquinho Os homens não vai crer Pois é e feve Pois é e feve Firme dói que nem Punha Pois é e feve Geral Mais ou menos assim, né? Que a Maria Alcina canta Duas músicas que eu destaquei A Filma Maravilha E a Que Escava Aqui Maria Alcina Lança CD Em que comprova o talento De quem sobreviveu A margem da TV E do rádio Na página 6 No caderno dia Ah, e ela É, é Ela ri mais do que A Fafá de Belém, viu? É Mas, enfim Na página 6 No caderno dia Ela foi jurada Foi Foi jurada Eu destaco A participação dela No júri do programa Ed Banana Da Rede Record No comecinho dos anos 2000, né? Provavelmente É No final dos anos 90 Comecinho dos anos 2000 Na Rede Record Televisão É O Ed Banana Quem faz é o Edilson Né? Aquele que também faz o Que faz Aquele personagem, né? Barrigudo Do programa da Eliana Que era na Record Né? Bom Na página 6 No caderno dia Dê Um cara de responsa Júnior resolveu se afastar Por ao menos Um ano da banda Dexter Revela o colunista Leo Dias Mas o motivo é nobre Ele vai se casar Em outubro É Já Já não bastou A irmã A Sandy Se casar Agora o Júnior Vai se casar também É Mas tá certo, viu? É isso aí Boa sorte ao Júnior Irmão da Sandy É E filho Junto com a Sandy Né? Do Choró É É verdade Da dupla Estãozinho Choró Pois Bem Já dizia o Francisco Barbota Super Rádio Tupi Pois Bem Né? No caderno ataque Fluminense e Vasco Finalmente vencem O Fluminense Diraí o Conca Autor segundo gol É E é abraçado por Fred Obteve sua primeira vitória No Campeonato Carioca 3 a 1 sobre o Norte do Vasco Em São Januário O Vasco massacrou o Friburguense Por 6 a 0 Já o Botafogo Com o time reserva Perdeu em Macaé Por 2 a 1 Para Cabo Friense Que assumiu a liderança E a vista é maravilhosa Longe da carestia das areias cariocas Motivo de vários protestos na semana passada As praias no Interói dão banho de como se divertir de graça ou pagando pouco Em Cambuinhas Não se cobra por cadeira ou guarda-sol E ainda se vê o Cristo e o Pão de Assisca Detalhes na página 3 do dia Olha que bacana Quando for a praia Por que não irmos ao Interói? E agora as notícias do site Ufuxico Xuxa se despede de programa E promete voltar a TV Aliás Quando nós formos Se você for a Interói Olha Se você for a praia Por que não ir a Interói? É mais em conta Melhor do que As praias Da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro Que são caras Após ultimamente Bom Vamos lá Voltando ao assunto Xuxa se despede de programa E promete voltar a TV Ela falou que estava fechando um ciclo Ia sair para cuidar do pé Xuxa se despediu rapidamente De seu programa na tarde Diante de ontem Sábado dia 25 O fim do TV Xuxa Foi anunciado oficialmente Na terça-feira dia 21 Pela Globo A apresentadora Que renoveu seu contrato com a emissora Por 3 anos Ficará fora do ar Por problemas de saúde As informações são do jornal Folha São Paulo Hoje está fechando um ciclo Vou ter de me cuidar Tratado meu pé Explicou a apresentadora Recentemente ela foi diagnosticada com Sesamoidite Inflamação nos ossos sesamoides Pequenos ossos Localizados no pé Por isso precisa ficar De 6 meses A 1 ano afastada Para um tratamento Quero agradecer a toda Minha equipe Que esteve comigo Durante todo esse tempo São eles que trabalham duro Para levar o programa até você Continuou o discurso de encerramento Visivamente emocionada Mas sem chorar Xuxa avisou Estou saindo Mas eu volto Agora A foto de uma gracinha Natália Casasola Ai se eu te pego Ex-bebê Natália Casasola Posa nua nas redes sociais A gaúcha Que mora em Santa Catarina Atualmente Criou polêmica E recebeu Muitos comentários E críticas com a imagem Nas Casasola Surpreendeu os seguidores Das redes sociais Na manhã de ontem Domingo dia 26 Ao postar uma imagem Nada comportada No seu Instagram No clique A ex-bebê aparece Sem roupa De perfil E o que escondeu Seu rosto Na foto Foi o flash Da câmera Entre críticas E comentários De apoio Alô Geopolêmica Logo cedo Entre os comentários Muitos falaram Que a imagem Foi desnecessária Enquanto outros Elogiaram O corpão dela Aliás Eu tenho um Instagram Meu Instagram É Arroba André Luiz Alves Jamuri Meu Luiz a conhece Alves também conhece E Amorim com Amy De mamãe Tá E eu até Comentei Dizendo assim É Casa comigo É Arroba Nath Casasola Né Eu fiz um comentário Muito bem Essa Nath É uma delícia Viu Muito gata Viu Priscila Fantini Retorna Malhação Após 14 anos A atriz Ficou fora da televisão Durante 4 anos Priscila Fantini Que está afastada Das novelas Desde tempos modernos De 2010 Participará de Malhação Ela surgirá Na história de Ana Maria E Patrícia Malhação Num campeonato de surf Patrocinado pela loja De roupas esportivas De sua personagem Segundo o site A jornalista Patrícia Cogut A atriz Foi protagonista Da sexta temporada Da novelinha da Globo Em 1999 E ficou no ar Até 2000 Na tema adolescente Simony Posta a foto Do filho Caçula Todo sorrido Gente Olha que beleza Antony É o quarto filho Da cantora E tem apenas Três meses Simony Exibiu toda orgulhosa O seu filho Antony Em sua conta Do Instagram Ontem Domingo Dia 26 Ela postou Uma foto Em que ele Aparece sorrindo Mostrando Essa banguelinha O baby feliz Deus abençoe Escreveu ela Na legenda Da foto Antony Nasceu em outubro De 2013 E é fruto Do relacionamento De Simony Com o engenheiro Patrick Silva Ela também É mãe De Rian E Aisha Frutos De seu relacionamento Com o rapper Afro X E de Pietra Filha da cantora Com o jogador Da portuguesa Diego Muito bem Muito bem Muito bem BBB 14 Clara e Cássio Se animam E ficam pelados Durante a festa Os dois fizeram Uma aposta E a sister Mostrou os seios Depois do estudante Ter teado a cueca Olha Os seios Da moça Viu São muito São muito Gostosos Eu vi Uma foto No celular Viu É Vi a foto dela No celular Mas Seios de resposta Muito gata Clara Pena que ela Seja casada E ela Viva nos Estados Unidos E ela tem E ela tem E ela tem Bebê Junto com o marido Dela O álcool Realmente Fez algum efeito Sobre os brothers Na festa do bebê Na noite de anteontem Sábado Dia vim Sim Enquanto todos Curtiam o som Na piscina Cássio propôs A Clara Uma aposta Se um estudante De publicidade Pulasse na piscina Sem cueca Ela mostraria Os seios Duvidando De que o brother Cumpria Sua parte Na aposta A sister Topou E não é que Ele arrancou A cueca E pulou Mesmo Todos Caiu na risada E fiel ao acordo Clara mostrou Momentaneamente Os seios Para os colegas De reality No fim da festa A moça Quase fez Um script Com o Wagner Sobre o jogo Acontece que Como esperado A recepção Não foi muito boa Eu gosto muito De você Mas sou um pouco A língua Eu sou parecido Com você Quando é que Você gosta Eu sou Mas aqui dentro Tem que se controlar Explica E explica Francieli Responde Mas é o meu jeito Você não é a dona Do programa Não vai ganhar Em grupo Falando sobre Os vossos Em grupo Por mais que eu tenha Votar em você Eu não acho Certo Que as meninas Estão fazendo Estão fazendo Te excluir Elas estão Com muita raiva De você Eu não quero Fazer parte disso Diz Clara E isso acontece Diariamente Na minha vida Sabe por que Eu sou grossa E dou patada Porque eu já tomei Tanto na cara Que criei uma defesa Justificou A emparedada É né Então tá né Muito bem Muito bem Muito bem BB14 Sisters inventam moda Pintando bigodes Meninas completaram O visual com Bigodinho É com bigodinho É As meninas inventaram Moda para o paredão Desde domingo Quer dizer De ontem Domingo de 2006 Bela começou Com a brincadeira De pintar em bigodes Estilizados Com os rostos As sisters Assim ó Rony fez o trabalho Com o delineador Mulher de bigode Nem diabo pode Brincou a linda Vanessa ainda se caiqueteizou mais Colocando uma tinharinha Com orelhas de gatinha Bom Notícias Notícias 3 em 1 BB14 Bela é eliminada Sister ficou Surpresa Na noite de domingo Dia 26 Bela foi eliminada Da casa mais espiada Do Brasil Com 56% dos rostos No discurso Bial falou em justiça Versus liberdade Em fazer o que Se acha justo E fazer o que quer É um dilema Disse o apresentador Sem minhas palavras Bial anunciou Bela Eliminada Fran Que passou O dia muito tensa Pensando No paredão Agradeceu ao pai Assim que o anúncio Foi feito E uma outra notícia Que não está No site Of Chico Mas está no site Of Chico Do BBB Que é o Gshow.globo Ou melhor Gshow.com Barra BBB Grupo roxo Vence a prova E Rony É escolhido Novo líder Do BB14 Grupo roxo Foi mais rápido E conseguiu Completar primeiro Reciclador Com as pets Marcelo Foi o incumbido Por escolher O novo líder E coroa Rony A liderança Do BB14 É o Reciclador É uma Garrafona Uma garrafa Grandona Do Guarana Antártica Né Que é a primeira Pet 100% Reciclada No Brasil Né Reciclada Com garrafas pets Inclusive De outras garrafas Né Pois bem Muito obrigado Pela companhia Com a audiência O jornal André Amorim Edição 2560 E Opa 2562 De hoje Segunda-feira 27 de janeiro De 2014 Fica com a equipe Um cerveja Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até amanhã Se os anjos Se não permitem Tchau pessoal A gente se vê com a equipe Melhor dia É feliz por vocês A cobertura Angelica Com vocês Assim é Alba Pai Fui Tchau 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 Tchau